E aí moçada, tudo beleza com vocês? Que tal a gente resolver um problema de câmera crônico que está dando no Moto G4 Play? Ed, por que você está dizendo que é crônico? Porque eu já recebi vários aparelhos aqui na minha bancada com o mesmo problema. Inclusive, esse aqui que chegou para a gente resolver esse problema a câmera dele não funciona, não ativa as câmeras o dono trouxe de outra assistência e aí ele já veio querendo comprar as duas câmeras do aparelho não veio querendo consertar. E aí eu estava na bancada, o menino disse não, a gente não tem as câmeras ele disse, não, mas por que você está atrás das câmeras? a gente tem que fazer uma análise não, já analisaram aí disseram que as câmeras estão queimadas e eu tenho que comprar as duas, mas eles não têm eu pela minha experiência disse cara, aí tem grande chance de um problema ser na placa eu te cobro um valor X para reparar mas eu não vou trocar as suas câmeras vou te entregar um aparelho consertado mas não é troca de câmera, é reparo em placa e aí, se chegar na sua bancada você vai saber identificar o reparo é relativamente simples é um conversor que geralmente parece que tem uma falha de projeto aqui nesse Moto G4 Play que entra oxidação perto da câmera com muita facilidade e aí oxida muito esse conversor por baixo às vezes uma ressalta de leve resolve às vezes somente a troca antes da gente ir para o vídeo para você ver a solução eu queria dizer que o curso de troca de vidros as aulas gratuitas já estão começando a ser recebidas já estão começando a ser enviadas então fique de olho aí no seu e-mail porque se você não recebeu hoje no máximo até amanhã você vai estar recebendo quem se inscreveu, hein? e quem não se inscreveu ainda link está aqui na descrição não é inscrito no canal inscreva-se e bora para o vídeo dá um dedão nesse like, maluco então, como a gente pode ver está dando esse erro na câmera e aí o aparelho já está desmontado nós vamos ver agora a imagem pelo microscópio para você ver essa oxidação já estamos aqui, próximo ao nosso conector aqui a gente já dá para ver olha só, galera a quantidade de oxidação quais são os passos que a gente vai seguir a gente vai fazer uma limpeza com a nossa escovinha nós vamos fazer uma ressolda de leve e a gente vai ver se resolve se não resolver aí a gente vai partir para remover o componente ver embaixo como é que estão os pads e refazê-los se necessário beleza, adicionar um pouco de fluxo aqui estou protegendo o conector FCP que ali é plástico e eu vou dar calor aqui do lado estou protegendo com uma laminazinha uma gilete botei do lado aqui e aí vou agora fazer essa ressolda de leve bora ver o resultado da ressolda se não resolver aí nós vamos ter que partir para a remoção do componente a ressolda não adiantou como vocês podem ver continua o erro da câmera então bora tirar o componente aí para ver como está por baixo então pessoal dá para ver que tem um pad dele aí que está muito oxidado como só são 5 pads a gente vai só estanhar novamente aqui não precisa fazer rebalho nesse conversor não a gente vai fazer estanhar agora a gente raspou nós vamos estanhar e vamos fazer a mesma coisa nesse conversor aqui para que que esse conversor serve e por que que acontece dessa oxidação ser tão forte porque aí entra uma tensão que é VPH Power que é a tensão que está vindo aí da bateria ou seja ela é uma tensão alta e ele é um conversor que vai baixar essa tensão para 2.8 que é a tensão que a câmera precisa para funcionar por isso que nessa tensão VPH Power como ela é muito alta acontece de corroer muito onde ela oxida uau agora bora pôr esse bichão no lugar que aqui é 90% de certeza que ela vai funcionar proteger o FCP dá calor só ir guiando esse CIE aí do ladinho e ele já está no ponto vamos fazer o teste agora se ficou chuchu beleza se estiver gostando do vídeo não esquece deixa o like então está aí câmera consertada moçada está aí câmera traseira funcionando ok aparelho ainda está aberto para vocês verem mesmo aparelho que a gente está mexendo câmera frontal também ok não se espante é muita beleza para uma câmera só é capaz da câmera até travar só de tanta beleza é isso aí gostou do vídeo deixa o like quando aparecer esse problema aí na sua bancada você já sabe como resolver tamo junto valeu tchau tchau